Matéria-prima Substantivo feminino Substância bruta principal Insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem No sentido figurado Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto Base, fundamento Você já parou para pensar que tudo o que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão Que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho A logística reversa e a qualidade do produto E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima Estejam de acordo com o que você acredita ser correto? A matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto ou subjetivo A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla Reunindo designers, arquitetos e artistas Criativos e gestores De iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor Tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor Democrático e acessível O evento é aberto para o público em geral E parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender como olhar ao próximo São questões que nos motivam Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais A Precious Woods é responsável por mais de um milhão de hectares Trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995 Em Itacoatiara, no Amazonas E na África Central, Gabão, desde 2007 A Precious Woods tem como uma de suas bandeiras A conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais Adicionados aos critérios de certificação FSC Traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como A arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria E não o que queremos dela tirar Além disso, a Holding é responsável por produzir e negociar Uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa Trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade E à responsabilidade social Tchau! 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 Olá! Sejam muito bem-vindos ao quinto encontro da primeira edição do Ciclo Matéria Prima Um evento que acontece com patrocínio da BV Hill Design Madeira Sustentável e da Holding Precious Woods Hoje, o foco do encontro é a madeira na arquitetura Nesta mesa, teremos a mediação de Fernando Mungioli, publisher da revista Projeto E os convidados, Fernando Mendes, presidente do Instituto Sérgio Rodrigues O premiado arquiteto Gustavo Trabo E Ana Belisario, gestora de projetos da Amata Brasil O evento tem duração de 60 minutos Com mais 30 minutos abertos para perguntas Que deverão ser feitas através do chat Obrigada pela presença e tenham um excelente encontro Olá! Estamos ao vivo Oiê! Tudo bom, gente? Bom, estamos aqui ao vivo pelo Matéria Prima É o quinto encontro do Ciclo Matéria Prima Uma iniciativa muito bacana Que visa falar justamente sobre matérias-primas importantes Em seus diversos usos e segmentos Nesse caso aqui, estamos falando da madeira Estamos falando da madeira relacionada à arquitetura Como já foi dito aí na introdução A gente tem aqui a Ana Belisario Que é arquiteta, gestora de novos negócios E novos projetos da empresa Amata Temos o Fernando Mendes Que é arquiteto, designer, marceneiro E presidente do Instituto Sérgio Bernardes E temos aqui nosso amigo Gustavo Trabo Que é do Gustavo Trabo Estúdio Estúdio Gustavo Trabo de Arquitetura E é um arquiteto que tem bastante coisa para contar para a gente Sobre o uso da madeira E também foi considerado pelo Riba Um dos arquitetos mais promissores Hoje no mundo Um dos jovens arquitetos Como é que você se sente jovem, Gustavo? Obrigado, Fernando Pelos elogios Se se sente jovem Acho que é ótimo O bom do arquiteto é que você é jovem até 50 anos Então talvez seja uma das poucas profissões Que traz esse benefício aí Pois é, a arquitetura tem dessas Jovens arquitetos Aí o pessoal já tudo grisalha Não, ele ganhou o prêmio jovens arquitetos Bom, queria eu ser arquiteto O pessoal acha que eu sou arquiteto Mas eu não sou Sou jornalista especializado Muito bem Estamos aqui nesse bate-papo A gente vai conversar sobre alguns temas Que a gente vai levantar hoje E o público Acho que já está sabendo Pode mandar perguntas E mandar aí Que a gente vai recebendo Vai decupando aqui essas perguntas E ao longo do processo A gente vai falando com nossos queridos convidados Bom, madeira é um assunto Que logo de cara Traz a questão ecológica A questão da eficiência A questão energética E uma questão de florestas Desmatamento Muita gente pensa Que quando você está Atuando com madeira Você está necessariamente Devastando florestas Derrubando árvores e tal Então eu queria começar com a Ana Que tem aí uma expertise interessante Nesse assunto Para falar justamente Sobre como se dá No caso da Marta Claro, especificamente Essa questão De onde vem Estamos falando de matéria-prima Então de onde vem Essa matéria-prima Madeira Como é que funciona Como que a gente Desmistifica Essas ideias De que a madeira O uso da madeira Geralmente está associado A uma ação De desmatamento Ou coisa assim Boa, legal Então, boa tarde Amigos Muito legal esse painel Aqui Bater papo com colegas Falar sobre Arquitetura e madeira Que sempre é um tema quente Então Eu acho que essa Essa questão Fê da origem Da madeira Desse Desse mapa De onde estão As reservas E de que forma A gente As acessas Sempre meio Uma confusão Eu tenho uma amiga Paisagista Que estuda O Cerrado E ela fala Uma coisa Que eu acho Um barato Que a gente Tem uma autoimagem Amazônica Então a gente Tem meio Dificuldade De entender No território O que não é Amazônia Assim Como as coisas Funcionam Então Vou tentar Exemplificar Aqui Até usando O próprio exemplo Da Amata A empresa onde eu trabalho Da minha empresa Florestal Que hoje tem Quatro operações De floresta E está implantando Uma indústria De madeira engenheirada Um termo que depois A gente pode explicar melhor Então hoje a mata Tem manejo Na Amazônia Então manejo É extração De indivíduos Da floresta Amazônica Original Então é um manejo Bastante delicado Com baixo volume Com uma Enfim Com cercado De cuidados Ali Para não Para não incomodar O bioma Mais do que necessário A gente viu Na abertura E o vídeo Da Precious Wood Que faz também Manejo Lá nas flonas Então Essa é uma fonte De matéria-prima De madeira E aí Nesse caso A gente está falando Das madeiras nativas Das madeiras duras No entanto Uma coisa Que Enfim Que eu tenho Debatido bastante Com o pessoal É que As novas tendências De construção Em madeira As madeiras Engenheiradas Das quais Fazem parte O grupo Dos laminados Colados A gente conhece Mais essa expressão A madeira Laminada Colada Por exemplo Aí o trabalho Da Ita Do Helio Olga Que vem Que vem Numa tradição De migrar Para madeira Serrada Nativa Brasileira Para madeira Laminada Colada De espécies Exóticas Então Hoje no Brasil A gente Tem dois tipos De civicultura Civicultura E a atividade De plantar Florestas Como se fosse Uma grande Agricultura De florestas De espécies Que estão ali Trabalhando Para aquele Uso específico Via de regra São florestas Bastante certificadas FSC Quase todas E são florestas Muito rastreáveis Porque Existe uma engenharia Na civicultura Que você não consegue Ter num manejo Que você não consegue Ter num contexto Amazônico Então Hoje Basicamente A gente tem No Brasil Civicultura De eucalipto Para papel e celulose Um pouquinho De uso estrutural E civicultura De pinos Para uso Da madeira Engenharada Para uso estrutural Então Essas civiculturas Estão bem mais Abaixo Assim No território Pinos No sul E eucalipto Um pouquinho Mais para cima Norte Do estado De São Paulo Entre o Centro-Oeste Minas E essas duas Civiculturas Hoje vão abastecendo As indústrias Ou de construção Civil Ou de geração De energia E a civicultura Introduzida No Brasil Fomentada Ali na década De 70 80 Entre 65 E 85 Justamente Para começar Um programa De substituição Do uso Indiscriminado Da madeira Nativa Brasileira A gente Estava consumindo Floresta Amazônica Para produzir Energia Para usina De cimento E siderúrgicas Então Enfim Um contrassenso Absoluto Usar Uma matéria Prima De tanto Valor Para uso Que pode ser Atendido Muito facilmente Por outras Culturas Então Assim como Essa civicultura No Brasil E a gente O que a gente Vê hoje no mundo É uma tendência Muito grande De ampliação Das civiculturas E de uso De madeira A partir dessa Matéria-prima Muito Bem Cuidada Muito bem Observada E um movimento De uma preservação Cada vez mais forte Da madeira Nativa Brasileira Usos mais específicos Outros produtos De floresta Então Essa é a tendência E na verdade Na civicultura Quanto mais você planta Melhor Porque você está Enfim Tirando o gás carbônico Da atmosfera Replantando Cortando Replantando Esse é o ciclo Legal Acho que é importante Para a gente Desmistificar Esses processos Gustavo O que você ia falar? Que toda vez Que a gente encontra A Ana É bom que ela Em curto tempo Ela já te dá Uma aula Então Uns termos incríveis Então é sempre Muito bom Já estou aqui Assistindo E aprendendo Porque parece Enfim É incrível Obrigado É a rainha da madeira Ela sabe tudo mesmo Bom Vou falar aqui Primeiro Me desculpar Com o meu chará Porque no início Das apresentações Eu confundi Os Sérgios Não é? Como aconteceu Costuma acontecer Então tá bom Já fico menos chateado Instituto Sérgio Rodrigues Fernando Como arquiteto Designer E marceneiro Que na verdade São três atividades Atividades que tem Ligações bem Bem Umbilicais Assim né São três atividades Que se Sobrepõem E se utilizam Uma da outra E eu queria Que você falasse Sobre essa sua atividade A gente ainda tá Assim nesse começo Aqui de apresentações E queria que você Explicasse um pouco O papel do instituto Do Instituto Sérgio Rodrigues Então pra falar um pouco Sobre essa ligação Sobre entre as suas Três atividades Mestras Que na verdade Na minha visão Até entendo Que seja meio que Um caminho único Né? E também Falar um pouco Sobre as atribuições Do instituto Sim O Instituto Sérgio Rodrigues Ele foi fundado Ainda com o Sérgio Vivo Né? Sérgio, a Vera Beatriz Num momento Em que foi feita Uma exposição Dentro do Fashion Rio Era uma exposição Um pouco restrita Mas enfim Muito bem produzida Planejada pela Mari Stockler E a gente percebeu Que ela conseguiu reunir Um acervo grande De documentos Para a exposição E o Sérgio Já numa idade avançada E nesse momento A gente percebeu A gente precisa fazer Alguma coisa Para cuidar Do acervo Desse material Que o Sérgio Tem de projeto E aí começou A se formalizar A intercambri CNPJ Enfim Toda aquela coisa Estrutural De uma ONG Né? E aí foi Foi aberta A gente conseguiu Patrocínio Para financiar Toda a organização Do instituto E hoje Ele está Está ativo Praticamente Todo Já está Organizado Catalogado Existe uma hierarquia De Importância Dos documentos Dentro do instituto Ele é aberto A pesquisa E a gente Costuma ter pesquisadores Na área de arquitetura Para pesquisar A parte de Arquitetura industrializada Em madeira É uma coisa É uma face do Sérgio Que pouca gente conhece Mas ele Em 1960 Fez um projeto De arquitetura Prefabricada Em madeira E arquitetura Prefabricada É aquela coisa Que muita gente Associa A um chalé De um quarto Um chalé De dois quartos Aquela casinha E nada disso Que ele propôs Na verdade Nos anos 60 Ainda Assumiu A importância Da arquitetura Marilhista Dos certos planos Que hoje em dia Tentam muito Prologa Essa casa Tinha um plano Era elevada A dois metros Do piso E toda A construção Em madeira Que tem O protótipo No manto De janeiro Ela foi lançada E depois Desse lançamento Ela ganhou espaço Em Brasília Brasília sendo construída E tudo O Costa Determinou Que aquela casa Era a única Que poderia ser construída No plano piloto Com uma cadeira E aí foram feitas Várias edificações Lá Na UNB Tem duas unidades Do SX Como eles chamam O sistema A sede Do Biat Club De Brasília Que está Em pé até hoje Essa da UNB Também O Sandro Mas ela existe E está lá E Aí ele foi Andou Foi caminhando Com isso Nunca foi assim O carro-chefe Do trabalho dele Mas foi uma coisa Pela qual ele sempre Alimentou uma paixão Muito grande E nos anos Que eu trabalhei lá No estúdio Do Sérgio Eu trabalhava justamente Nessa área Na parte De arquitetura Em madeira Quer dizer Ele e a Verônica A filha dele Que trabalhava com ele Arquiteta Elaboravam o projeto E eu fazia O detalhamento Daquilo Transformava aquilo Em dois projetos Basicamente Um projeto De fabricação De peças Que ia para a fábrica Para cortar Forar Fazer tudo O tamanho Um outro projeto De montagem E eu acompanhava A montagem Das unidades De arquitetura Então Quer dizer Eu fui Para falar Desse braço Do Sérgio Como arquiteto E Um arquiteto Que tinha grande paixão Pelo uso da madeira Como tinha Pelo mobiliário Que ele tinha No caso Das construções Ele mesmo Tinha uma casa De madeira Na Serra de Petrópolis No Rocio Que está lá Até hoje E era incrível Realmente conseguia Fazer projetos Muito legais A partir desse Pressuposto De casa pré-fabricada E que nenhum Igual Era muito interessante Desse Desse Processo Eu pessoalmente Não sou Quer dizer Sou arquiteto Para mim Agora construindo Uma oficina Uma casa Uma serra Enfim Mas eu nunca Atuei muito Em arquitetura Aprender cliente Trabalhar Com design E marcenar Nossa Eu estava com Deu um probleminha No meu mouse E aqui eu estava Até mandando mensagem Porque eu falei Não vou conseguir Me desmutar Agora eu não vou Mais me mutar De novo Aqui Senão Fiquei com medo Agora Fernando E como é que você Trilhou esse caminho Da madeira Foi alguma coisa natural Algum acontecimento Como é que você Chegou no instituto Você fez essa formação Em arquitetura Como é que você Trilhou esse caminho Na verdade A minha formação Em arquitetura Aconteceu Quando eu justamente Já estava trabalhando lá Eu primeiro Fiz desenho Eu sou primo Primo do Sérgio Nessa Quando ele É familiar Mas não Por causa dela Na verdade Eu era dele Mas eu não sabia Quem era Enfim Quando eu estava Na faculdade De desenho industrial E assisti Uma palestra dele Que me tocou Pela arquitetura Pelo mobiliário Ele Enfim Eu cheguei Super entusiasmado Em casa Nessa época Eu morava Na casa da minha tia Aqui no Rio Na verdade Sou paulista Me mudei Para o Rio Com 18 anos E aí ela Ela falou Mas ele é seu primo E aí dali a pouco A gente começou A conexão Tudo E uns anos depois Eu fui trabalhar No escritório dele Fiquei lá Sete anos E assim Aí a aplicação Com a madeira Já era uma coisa Da minha vida Eu adorava Fazer coisas Sempre gostei Então a madeira É um material Que Que nós chamamos Aprendiz Porque com um pouco De Com um mínimo De ferramenta Se tiver um prego E um martelo Você faz alguma coisa De madeira E você pode ir sofisticando Esse trabalho Ao infinito Então Então já tinha Essa aproximação Por gostar De fazer as coisas E tinha uma ligação Também Desde muito Garoto Com a história E com o fascínio Do Sérgio Santos Dumont Pela aviação A maneira A maneira como ele Desenvolvia Os aparelhos Aparelhos Para voar Num momento Que nem voava Então A fascinação Com isso E também A madeira Acabava se ligando Com isso Na vontade De fazer Eram modelos De Brinquedos De garotos Sempre estavam Meio ligados Nesse universo Da madeira E aí Aos poucos Eu fui Adquirindo ferramenta E me aproximando Na época Eu trabalhava Com o Sérgio Visitava Eventualmente As marcenarias Que faziam As peças De mobiliário dele Em uma escala Muito pequena Naquele momento Mas fui tomando gosto Aos poucos E estudando Na verdade Eu nunca fiz um curso Porque quando Seria o momento De fazer um curso Eles desistiam Como hoje Eu fui importando Os livros De marcenaria E estudando Mas Até aí Sem imaginar Que eu teria Uma marcenaria Uma pequena fábrica Assim Isso foi Foi acontecendo Organicamente Naturalmente Legal Legal Muito bom E o Gustavo Completando aqui Nosso trio maravilhoso Gustavo Travo Que é um arquiteto Já bastante reconhecido Apesar de ser um jovem arquiteto Tem como No seu currículo Entre Não só Não tem só uma Mas entre Algumas obras De arquitetura Em madeira Nós temos Uma obra Que ficou Reconhecida Mundialmente Que foi As moradias infantis Lá de Canuanã Da Fundação Bradesco E que é um belíssimo Exemplar Exemplar de arquitetura Em madeira Que foge Justamente Do pré-conceito Que se tem De que a arquitetura Em madeira É chalézinho A arquitetura Em madeira É aquele pré-fabricado Dos anos 80 Então é um belíssimo Exemplo Então é um belíssimo exemplo Um exemplo muito interessante Importante Para que a gente cite Gustavo Queria que você Também Se apresentasse Rapidamente Um pouco Da sua trajetória Mas já Como gancho Contasse para a gente Como que você Começou A entender E a enveredar O estudo Pelo material Se é algo Que já tinha Um interesse Desde então A gente tem aqui Acho que é uma coisa interessante Da gente falar depois Que as Não existe Grandes Incentivos De estudo De madeira Nas universidades Então eu queria Que você contasse Um pouco Como é que você Chegou De arquiteto A fazer Um projeto Que foi reconhecido Mundialmente Como belíssima Arquitetura E usando Essa matéria-prima Conta um pouco Para nós Bom Obrigado Também Para a apresentação Fernando Bom Tem um estúdio De arquitetura Que é bastante Pequeno Hoje a gente Está em Sete pessoas Que tem um interesse Muito forte Pela pré-existência Das coisas Ou seja Aquilo que existe Antes da arquitetura O arquiteto vai chegar E tem um interesse Muito forte Pela materialidade Tentar entender o material Sempre foi uma Uma questão muito importante Na minha prática Enfim Nos projetos que eu trabalhei Também colaborei Com outras pessoas Então Eu acredito Que a conexão Entre essas duas Esses dois elementos A pré-existência E a materialidade Foram fundamentais Para começar A não só A pesquisar Outros materiais Mas também Entender a pertinência Do uso da madeira E aí Quando a gente fala Da pré-existência No caso Que você estava comentando Falando das moradias infantis Que está de São Paulo Até lá É um dia de viagem Ou seja É bastante longe De avião E tudo isso Você começa a se entender Que o deslocamento Da matéria-prima É uma coisa Absurda No nosso país Que tem uma escala continental E tudo Que tudo no Brasil É deslocamento Viário Por caminhão E tudo isso Então tem um impacto Ambiental enorme Além de um custo Agregado em qualquer coisa Que você vai fazer E se você vai fazer Alguma coisa longe O custo de transporte É algo A ser levado Em consideração Quando a área Logicamente É enorme Não somente Um chalézinho Alguma coisa pequena Que é o caso Da fundação E a gente está falando Lá de 23.500 metros quadrados 1.200 metros cúbicos De madeira É razoável Já Madeira engenheirada Já é razoável Então Entendendo Essas duas Esses dois pontos Nesse caso específico Parecia que Seria o mais pertinente Era trazer o material Mais leve possível O mais preciso possível Porque construir Sempre é uma Uma questão de precisão E incompatibilidades Na obra É uma coisa Que existe Com muita frequência E se você consegue Trazer Um material Que já é engenheirado E sai de uma precisão Enorme Que o Fernando sabe A Ana também sabe Que é uma precisão Do milímetro E você traz isso Para uma obra Que é precisão Do centímetro E você ganha Muita coisa Nisso Então Eu acabei Enveredando Para algumas Estruturas Fazer estruturas De madeira Um pouco Por essas duas Questões Tentando entender A matéria Tentando entender O sítio E unindo isso De uma forma Que fosse muito local Não no sentido De Dar valor Só ao vernacular O que existe Mas tentar entender Que cada local No Brasil É uma realidade Por si Não é Uma tentativa De não Continuar Uma visão Colonizadora O que de fato É bastante impossível Num trabalho Do arquiteto Porque você sempre Chega com uma visão A priori Mas era uma tentativa De tentar Entender Esses lugares Então Eu acabei Caindo na madeira Por isso Mas Quando o Fernando Estava contando Um pouco Dessa infância dele Eu compartilho Algumas coisas Que era fazer Aeromodelismo E eu achava Uma coisa extraordinária Hoje eu fico me lembrando Por exemplo Eu me lembro Quando eu tinha Acho que 13, 14 anos Fazendo um avião Que era um avião Biplano da Segunda Guerra E meu pai Que fazia Na verdade Eu só acompanhava Mas ele comprava As plantas Então se importava As plantas Porque se não tinha O desenho do avião E ele comprava Madeira balsa E ia decalcando A madeira balsa A gente ia cortando Lixando E montando avião E aquilo voava Então isso É uma aula De leveza E de precisão Que é uma coisa Incrível E eu acho Que a madeira Tem essa 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 característica Se voou Primeiramente Pela madeira Ou seja É uma coisa Linda Nesse sentido Então Enfim Também se me deixar Eu vou falando Eu também deixo falar Então vamos Pois é Agora você me lembrou Do kit Revel Tinha os kitzinhos De aerodelismo Depois Aí já começou A industrializar A coisa Queria saber De vocês Aí no caso Agora Vocês três Foi-se falado Como o Gustavo Bem falou Questões geográficas A gente tem No Brasil Uma capacidade Produtiva Enorme De florestas De uso Para madeira De seus diversos Tipos Madeiras Para Mobiliário Madeira engenharada Para construção A gente tem um país Que é extremamente Rico Para essa Possibilidade De arquitetar De projetar Em madeira Na visão De vocês Por que Que isso Ainda não Ocorre De maneira Tão tímida E quais São os desafios Então Quais os desafios Encontrados Hoje Para que se Projete em madeira Porque eu escuto Muito Dos arquitetos No geral Dizendo Adoro Adoraria Adoraria Fazer mais Arquitetura Em madeira Mas o que Falta Então Eu queria Que vocês Falassem Um pouco Sobre Esse processo O que Falta Para que o Brasil Tenha Uma liderança Em arquitetura Em madeira Porque é um País que Geograficamente Tem tudo Tem motivos Para isso E tem Tudo Para chegar Lá Eu vou Seguir em Ordem Alfabética Aqui Vou começar Com a Ana Boa Bom Eu tenho Enfim Foi essa Pergunta Que me Foi essa Pergunta Que me Levou A trabalhar Na mata A pessoa Que Enfim Me contratou Para lá Oi Ana Tudo bom Por que Que não se Constrói em madeira No Brasil Acho que Essa Essa foi A reflexão Que me Colocou Nesse Universo E Um pouco Sei lá Minha opinião Aqui Depois Queria ouvir Os meninos Assuntos Polêmicos Não é mesmo Mas Eu acho Que a gente Teve Uma Um Não Desenvolvimento Da nossa Arquitetura Original Da nossa Construção Indígena Que é uma Construção leve É uma Construção De montagem Com uma Uma abordagem Tectônica Que se tivesse Sido desenvolvida Ao longo Dos séculos Teria chegado Nas estruturas De madeira Um pouco Como eu vejo E a gente Como colonizados Aprendemos A relacionar Cultura Civilização Segurança A perenidade A construção A construção ibérica Para a gente Faria muito Tem muita Tem muita fertilidade Mesmo Então Eu acho Que Na minha opinião Remonta A esse passado Ligado a um símbolo A um símbolo Da colonização Eu acho Muito bonita Essa redescoberta Essa retomada Da madeira Esse reinteresse Pela arquitetura Em madeira Porque eu acho Que também É uma forma De a gente Revisitar Esse lugar Quase que Uma terapia Da arquitetura Contemporânea Brasileira E o que falta Acho que Primeiro Falta indústria Falta Achei bonita A abertura Lá eles falam Muito em cadeia Produtiva Se você Hoje a gente Tem algumas Empresas De Algumas indústrias De madeira Laminada De madeira Engenharada No Brasil Mas com escala Pequena Sempre lutando Muito Para se posicionar Porque A representatividade É muito pequena Perto Da metálica Do concreto Armado Dos outros Sistemas Secos Então Acho que Primeiro Antes de tudo Falta Uma indústria Uma cadeia Organizada Para trás Um entendimento De Enfim Um programa Nacional De ampliação Da base Da civicultura Ligado Às serrarias Que portanto Estão ligadas Às indústrias Que vão se conectar Com facilidade Os centros consumidores Da construção civil Esse entendimento Dessa cadeia Da obra Para trás Acho que É o primeiro passo Você citou Educação Falar disso Nas escolas Tanto de arquitetura Quanto engenharia Quando eu comecei A estudar Madeira engenharada Eu achava Que ia ser Mais complexo Ou mais difícil Tem uma mistificação À medida que você Vai estudando Você começa a entender Que é mais fácil Fazer um cálculo Estrutural Em madeira engenharada Do que em concreto Armado A gente desenha Armadura Coisa mais maluca Vai lá amarrar Armadura Com arame Na obra Então acho Acho que tem Uma tonelada De mitos Em cima Desse Sistema E acho que Pensando bem Contemporaneamente A gente está falando De sistemas Altamente industrializados Então é quase que dizer A materialidade É da madeira Mas o processo Produtivo em canteira É de um industrializado Ele não é uma Carpintaria Ele não é que Você não vai fazer Talhas E recortes E esse tipo De trabalho Em canteiro Então acho que Começar a entender Essas diferenças E principalmente Isso também Enfim É um pensamento Que eu venho adquirindo Ao longo do trabalho Na mata Eu acho que Quanto mais A gente Nicha o material Putz Eu sou especializado Em metálico Eu sou especializado Em madeira Eu sou especializado Em concreto Menos a gente É entendedor De engenharia E de arquitetura Na verdade Eu acho que O kit básico Do arquiteto É compreender Concreto armado Metálico e madeira Você não pode sair Você não pode sair Da faculdade Sem entender Esses três funcionamentos Eles são complementares Eles se Eles têm lugares Diferentes Eles são Primos Nesse discurso Da tectônica Então Enfim É isso Falei pra caramba Eu também Falo Mas que é uma traca Fê me corta Deixa eu perguntar Um negócio pra Ana Na sequência Porque daí depois você volta Mas só que tem a ver Com isso com ela Que acho que ela é a pessoa Perfeita pra falar Sobre isso também É sobre A aprovação Que eu acho que isso também É uma outra coisa Que complementa A sua pergunta Assim Fernando Eu sei que a Ana Está muito envolvida Com isso Como se aprova Hoje Bombeiros Madeira não pega fogo Mais fácil Por exemplo Que é riqueira Então Eu adoro essa pergunta No começo eu tinha medo Mas agora eu tenho mais não É o seguinte Madeira pega fogo Mas é segura Em situação de incêndio Esse é o paradoxo Ela pega fogo Ela pega fogo devagar Ela pega fogo De acordo com uma taxa De queima linear E ela se Se carboniza E se protege É quase que um Um ciclo De proteção É como colocar uma tora Numa fogueira Em algum momento Aquela capa de carbonização Não vai mais deixar o calor Passar para o miolo Que fica lá Intacto Protegido pela própria Carbonização da queima Então assim Conceitualmente É É o material combustível Ele pega fogo É necessário Entender esse comportamento Testar Ensaiar Projetar Os métodos de cálculo Etc Mas ela Mas ela tem uma performance Bastante segura Eu tenho Enfim Eu tenho trabalhado Bem de perto Com os Com os institutos Com o IPT Eu iniciei Nos hospitais São Carlos E nos últimos meses Talvez mais de um ano Com o Corpo de Bombeiros Do Estado de São Paulo Com aprovações De projetos específicos Mas também com o comitê Agora que Inclusive Eu fiquei Toda feliz Porque eles chamaram O comitê Assim Numa atitude de A gente está vendo Essa tendência Tem um monte de projeto Entrando aqui A gente quer aprovar Para a gente Conceitualmente A gente está muito Tranquilo A madeira É segura O que a gente Precisa um pouco Decupar Essa ciência Para a gente Entender Se a gente Precisa alterar Um pouquinho Algum IT Ou se não vai ser Necessário Ou se a gente Vai fazer Um parecer técnico Então Hoje assim Sendo bem Pragmática O caminho De aprovação De modificação De madeira Dentro do Corpo De Bombeiros Ainda é Por normas Internacionais A gente chama O Eurocode 5 Mas isso O Corpo de Bombeiros Também aceita Para outras Enfim Para outros Aspectos Da construção civil Então ele é Perfeitamente aprovável Ainda chamando Uma legislação Internacional E acho que Esse começo De trabalho Com o comitê Vai levar a gente Para uma normalização 100% brasileira Em algum tempo Bacana Ninha Legal Tem um comentário Aqui da Silvana Lainis De Castro Que diz Existem mitos Preconceitos E desconhecimentos Sobre o uso Da madeira Na construção civil E é justamente Disso que a gente Está falando E que é Tentando quebrar Esses mitos E esses preconceitos E também Vale ressaltar A gente não está falando Que não existe Arquitetura E boa arquitetura Ou um histórico De boa arquitetura Em madeira No Brasil Porque existe O próprio Sérgio Temos A Caiava Hélio Olga Temos assim Severiano Porto Severiano Macalda Então assim Não faltam bons exemplos A gente não está falando Nossa Arquitetura em madeira Nunca existiu no Brasil Existe Existe boa arquitetura O que não existe É a escala Então acho que é disso Que a gente está falando O Fernando O que você pensa A esse respeito O que você entende Que falta Para que a gente Dê esse passo Da escala Da madeira No Brasil A fala da Ana É um pouco O que eu também diria A gente tem Essa questão Histórica De ser colonizado E de uma tradição Colonizadora Da pedra e do cal Que é latina Romana Enfim Que valoriza Esses materiais Como os materiais Mais seguros Mais firmes Enfim Nossa arquitetura Vem muito disso E infelizmente Vem muito pouco Da tradição indígena Que a gente Infelizmente Não tem prestado Atenção nela Há séculos O curioso É que Uma das primeiras Coisas De vulto Que o Sérgio Fez Em 1955 Foi criar A Oca Que era uma loja Com esse nome Da casa indígena Cujo O símbolo Era uma Oca Desenhada Por ele Inclusive E ele queria Justamente Resgatar Valores Queria Não resgatar Ele queria Que o trabalho Que ele fizesse Pôs com arquitetura Como designer Expressasse Um valor Da nossa cultura Brasileira E ele entendia Que essa raiz Indígena Seria um caminho Muito importante Para a gente conseguir Para ele conseguir Trilhar esse caminho No qual ele foi Inclusive Muito feliz Eu vou contar Um pouquinho Da minha história Trabalhando Com arquitetura Em madeira Porque Não para desestimular Mas pelo contrário Para a gente Ir percebendo Onde a gente Precisa Plantar Para acolher Depois Um Momento Mais promissor Um momento Mais afluente Pensando em Arquitetura Em madeira Primeira coisa É Primeiro Essa coisa Histórica Da pessoa Vencer Esse preconceito E querer ter Uma casa Em madeira Depois Quando eu ia fazer A casa A equipe Que montava A casa Não era Exatamente De carpinteiros Era um dos profissionais De construção civil Que viram Massa De Concreto E empilham Tijolo Enfim Sabem fazer a coisa Dentro dessa metodologia E eu era a pessoa Que tinha que ir lá Para o mestre de obra Montar Olha Essa casa Se monta assim Você tem uma malha Você tem que Fazer a fundação Dentro do terreno Era de concreto Mas dali já tinha Uma espera de madeira E eu tinha que explicar Como é que funcionavam As vigas Pilares A furação Enfim E era um desafio Tanto Porque não era A linguagem Que esse pessoal Que estava lá Para montar Essa casa E não construir A casa A gente dizia Montar a casa Não tinha Esse expertise Então era um desafio Também Como é que a gente Resolvia isso A outra coisa Que o Gustavo falou E que eu tenho Experimentado agora Também Nessas construções Que eu estou fazendo Dentro do meu próprio sítio Você preparar tudo Dentro de um lugar Onde você tem As ferramentas adequadas Corta no tamanho certo Fura no lugar certo E chega e monta Isso é de uma velocidade Completamente diferente Assim E as tolerâncias Também são diferentes E para mim É até um desafio Porque como A minha tolerância Dentro do design De mobiliário É uma coisa Altamente refinada Onde 3 décimos De milímetros Vai fazer diferença Na qualidade Do encaixe Claro que Na construção Em madeira Não chega a ter Esse rigor Do décimo De milímetro Mas é legal Esse diálogo De ter que lidar Com um jeito De fazer E o outro E ir aprendendo Com os dois Mas a construção Em madeira Ela pode ser Muito mais Ágil Mais rápida E com todos Aqueles problemas De um canteiro De obras Resolvidos Pelo menos Se não na totalidade Uma grande parte Anteriormente Dentro de espaço Onde você está Mais equipado Para lidar Com aquelas questões Uma coisa Que eu assisti Numa palestra De um arquiteto Argentino Que eu não lembro o nome Mas foi muito interessante Porque ele Era uma palestra Em defesa Da arquitetura Em madeira Dois exemplos Que botam abaixo Essas questões Que a gente tem Preliminares No preconceito Uma questão Do incêndio Ele realmente Mostrava Que a madeira Ela é combustível Mas ela não se deforma E uma das fotos Que ele mostrou Para exemplificar isso Era uma foto De um incêndio Que tinha ocorrido Onde uma viga De madeira Carbonizada Segurava Um trilho De ferro Uma estrutura metálica Que também tinha Nessa construção E ela estava Completamente Deformada Apoiada Pela viga De madeira As torres gêmeas Lá em Nova York Quando pegaram o fogo Elas vieram abaixo Porque aquilo Era uma estrutura metálica Claro E claro Fazer uma torre Daquele tamanho De madeira Talvez não fosse possível Mas É bom a gente Lembrar disso É legal Mas é simplificado Deformou De tal maneira Que o prédio inteiro Vinha abaixo E a outra coisa Era a questão Da perenidade Nessa mesma palestra Ele mostrava Um silo Suíço Passava Mais da metade Do ano Embaixo de neve E era um silo De 450 anos Em uso E com técnicas Super simples De evitar Que a água Infiltrasse Com umas plaquinhas Que desviavam Para lá Para cá Mas era uma coisa Uma construção De madeira De 450 anos De uso E ainda eficiente E é que Bom Claro Nos países nórdicos Nos países De origem Anglo-saxônica O uso Da madeira É muito mais amplo Para a construção Civil do que Nos países De origem latina Então assim Eu acho que a gente Na verdade Eu acho que o nosso caminho Mais interessante Seria realmente Esse que a Ana Estava falando A gente se aproximar Mais dessa cultura indígena E ver o que a partir A gente teria A desenvolver Até porque Falando de madeira De tora De madeira engenheirada E tal Quando a Aninha Estava falando Eu também pensei A mesma coisa Fernando Que a madeira Ela é Ela é um material Que sim Que pega fogo Mas nesses casos Ela é segura E tem alguns Alguns materiais Que não são combustíveis Que não pegam fogo Mas no caso aí Das torres gêmeas Por exemplo A temperatura Era tão alta E nesse outro caso Que você citou também Que o aço O ferro Também O metal Também Se Derrete Uma questão Que foi dita Em relação A essa coisa Da pré-aprovação Das questões técnicas Questões legais Outro dia Conversando com Um arquiteto amigo Ele me relatou Inclusive Que estava fazendo Uma casa Em CLT E tal Um projeto Que não foi aprovado Pelo condomínio Porque tem lá O cara Não Mas o cara Quer fazer Uma casa de madeira Não Casa de madeira Aqui não pode Então tem uma série De preconceitos Cupins Existem um monte De preconceitos Mas eu entendo Que Um grande problema Seja Convencimento Do cliente Então eu queria também Que o Gustavo Contasse um pouco Como que se chegou Assim Como que foi esse processo Eu sei já Na verdade Que a fundação Foi muito receptiva A ideia Do projeto Ali Das moradas Mas não só Das moradias Mas outros projetos Em madeira Você enxerga Uma resistência No cliente Gustavo Como é que Como é que se dá Esse processo Em relação ao cliente Boa pergunta Fernando Eu também Assim É difícil Eu falar Por todos os casos Da minha Da minha experiência Tem alguns casos Que é Uma certa Sorte Vamos dizer assim De ter uns clientes Que entendem um pouco Que devem ser um pouco Mais abertos E a maneira Que eu também vou Conduzindo O projeto Tu pede Que isso Aconteça Assim Porque Cada projeto Em si É uma pesquisa E aí Você vai desenvolvendo Essa pesquisa E não necessariamente Se você sabe O que você Vai pesquisar Já sabe O resultado Desde o início No meu ponto de vista Não vale a pena Entrar Então Acho que é sempre Se a gente quer expandir O campo da arquitetura E quer expandir Os materiais Cada projeto É uma oportunidade De se pesquisar Uma coisa nova Então Tem uma certa Felicidade Que os clientes Entendem Isso A priori E isso Vai facilitando Muito Desses projetos Que você comentou Por exemplo Então As moradas infantis O projeto Que a gente fez No Xingu Com os Kiseides Com o Isa Que foi estrutura De madeira E aí Acho que conecta Esses temas Aí depois Até posso comentar Um pouco sobre isso Ou o edifício Que a gente Fez junto Com a Mata Em Goiânia Que é um edifício Corporativo De estrutura De madeira Misto madeira E concreto Ou até uma fábrica Que eu estou fazendo Agora na Amazônia Que é de madeira Cada uma Dessa Cada um desses projetos Se tem um caminho Projetual Que vai se fazendo Mais lógico O uso da madeira E aí Logicamente Tem um desafio Que é Conseguir Que a madeira Seja competitiva Financeiramente Aí isso até Pode entrar depois E falar Que aí Entrando naquele problema Como a gente tem Pouca produção E tudo isso Isso eleva o custo Mas De tentar Fazer com que Essa madeira Seja competitiva Mas Se você começa A colocar Na ponta do lápis Todos os ganhos Que você tem De Como a gente Estava comentando Facilidade de obra Precisão E todo Vamos dizer Um Ganho energético Social Responsabilidade ambiental E tudo isso Que está envolvido É uma conta Que fecha Muito tranquilamente A grande questão É Que a gente Opera Numa sociedade Que está Como a gente Estava conversando Há pouco Fundamentada Em Alguns valores Que São valores Relacionados ao passado Que precisam ser Revisos Para um futuro melhor A gente não vai conseguir Se manter Construindo da maneira Que a gente constrói Com os materiais Que a gente constrói Porque Vai acabar Não tem outra Não tem outra forma A gente precisa olhar Como que a gente Se reinventa E acho que a estrutura De madeira Se a gente olhar No passado Como o Fernando Também estava comentando Aqui a gente pode Olhar Para o Conhecimento tradicional Dos indígenas Mas a gente também Pode olhar Para o Japão Que tem edificações De dois mil anos Que são feitas Com requinte Tremendo A arquitetura Quando foi Se a gente fosse pensar Pelo olhar Dos modernos A arquitetura em madeira Era arquitetura Simplesmente de tora Que não tinha Nenhum requinte E você apoiava Uma madeira na outra E parafusava E amarrava Como você poderia Mas na verdade Isso No meu ponto de vista É uma besteira Porque é um material Muito maleável Tem uma série de benefícios Só que logicamente Você precisa construir Em madeira Como se constrói em madeira Não como se constrói em concreto Então acho que isso É uma outra É uma outra discussão Que também precisa ter E aí as academias Precisam estar Envolvidas nisso E aí a importância De aprender A se projetar em madeira Porque o material Tem um outro comportamento Então Tentando fechar Fernando Eu acho que Quando o cliente vem E você consegue Contar uma história E ele é sensível o suficiente De entender Que o que você está falando Não é para resolver Um problema Só de uma aprovação Num condomínio amanhã Mas você está olhando Numa visão de futuro Você está olhando Numa visão de sociedade Que estamos todos Nesse mesmo espaço Cada um confinado E tudo isso Então a gente A gente vive em conjunto A gente vive em rede Se a gente não pensar isso Fica cada vez mais difícil Então acho Que é levar Essa sensibilidade Para o cliente É o que eu tenho tentado Pelo menos Vocês acham que Além da estética Óbvia Enfim Gosto não se discute Mas eu acho muito bonito Também Além de tudo É muito bonito Vocês acham que Esse pode ser Um caminho De convencimento Da massa crítica Acho que Os arquitetos No geral Têm interesse Têm vontade Falta talvez Conhecimento Um pouco de coragem Tem uma série De fatores Também Como a Ana Falou Até pouco tempo Atrás A gente também Não tinha uma Industrialização Da madeira Que possibilitasse Com essas tecnologias Das madeiras Das madeiras laminadas Coladas No Brasil Embora isso já seja Conhecido Há muito tempo Mas no Brasil Não existia Esse é um caminho De massa crítica De repente De falar Pô Isso é uma questão Ecológica Também Isso também É uma questão De sustentabilidade De ecoeficiência Vocês acreditam nisso? Aninha? Desculpa Eu Sobre isso Duas coisas Assim Sobre isso Duas coisas Uma Uma é um ponto De vista Assim Mais corporativo Vai Tô falando Mais dos meus Clientes da mata E uma É um pouco Mais genérica Assim Eu acho Que Assim Na mesa de bar Quando as pessoas Vão Nerto Se essa conversa Fosse numa mesa de bar Eu diria Cara Você tá pensando Em comprar um canudo Metálico Com estojo Pra guardar o seu canudo Metálico Pra lavar o seu canudo Pra não usar o canudo De plástico Porque a gente já entendeu Que a gente não pode Ficar cabocando O petróleo No fundo Da terra Tá bem explicado Tá bem óbvio O que isso significa Eu acho que a medida Que as pessoas Vão tomando consciência Do que que é O canudo De plástico E o petróleo Na construção civil Assim Quando você vê uma imagem De uma pedreira Ou De um processo De siderurgia Eu não sei vocês Eu sinto vontade De chorar Assim Eu acho que é São imagens muito chocantes Né Acho que Essa cultura Que começa Eu acho que A questão da sustentabilidade Pra matéria-prima Da construção civil É recente Então Acho que é uma Uma construção Assim De uma narrativa Que à medida Que ela pegar De verdade Assim Ficar Tão compreendida Quanto hoje É compreendido Que é melhor usar Pratinho de papel Porque é reciclado Porque vem de uma indústria De renováveis Eu acho que Vira uma tendência Do consumidor Sim Acho que Vem Vem consumidor Pedindo por isso No futuro Não parece Também Aninha Porque teve Esse boom Da sustentabilidade Dos selos E tal E essa é uma forma Bem clara E bem prática De trabalhar Bem prática E ela é muito poderosa Porque um metro cúbico De madeira Tira uma tonelada Quase de gás carbônico Então Quantitativamente É alto O ciclo virtuoso Que se estabelece A partir do uso Da madeira Continuamente Para a construção civil Ele é de fato Quase que resolve O problema sozinho Assim Colocado de um jeito Bem E o que eu vejo Também aí Falando bem Lá na outra ponta Falando A gente Na Mata A gente Eu converso muito Com incorporadores Desenvolvedores A turma Que está vendo Do mercado Do mercado imobiliário Para estudar Essas tendências Pensando Claro O pensamento Da Mata É um pensamento De escala E a gente Se relaciona Muito Com esse Grupo Eu acho Que o surgimento Dessa história Dos fundos ISD Que é Meio ambiente Social E governança Quer dizer Uma criação De um novo Critério Para acesso A crédito Ou para Fundos Diversos Ou estrangeiros Ou brasileiros Investirem Em negócios Que preencham Requisitos Qualitativos Em relação Ao meio Ambiente A governança E ao impacto Social Das suas Atividades Cara Deu uma Mexida Enorme No mercado Assim Acho que um pouco A galera Começou A estruturação Do capital Está pedindo Os aspectos De sustentabilidade Na prática Então Eu assim Isso para mim É uma esperança Porque eu acho Que isso muda O jogo Num lugar De muito Volume De muito Poder de decisão Que legal Eu não sabia disso Daiana Esse é novo Do novo A última vez Que a gente se encontrou Isso ainda não Isso ainda não existia É novo Do novo Eu acho Que Assim Basicamente Se você cumpre X Y Z Critérios Do ISD Você tem Eventualmente Acesso a crédito Mais barato Isso já fecha Qualquer conta Esquece o linha Do metro quadrado A gente está falando De De um outro De uma outra irradiação Assim De decisão Eu acho Que isso é Meu Um caminho Que vai dar muito Vai dar muita diferença Na nossa Nosso futuro Eu vejo Que legal Dentro do aspecto Da reciclagem Uma construção De madeira Eu diria Que é Praticamente 100% Reciclável Reciclável Se você tem Uma construção De madeira E precisa Ou quer Mudá-la De lugar Ou vai Desmanchá-la Porque Enfim Ela seria Demolida Você pode Usar Seja para Reconstruí-la Num outro lugar Ou para Fazer uma outra Coisa Com essa estrutura Porque a madeira Te permite Isso Lá no sul Tem muita Colonização Italiana E alemã E que tem Aquelas casas De colono Que infelizmente Os herdeiros Dessas casas Não enxergam Aquilo Como Uma coisa De valor Porque parece Que remete A uma ancestralidade De um trabalho Duro De pobreza E tudo Essas casas Estão sendo Desmanchadas Seja para Serem montadas Em outros lugares Ou para Ser usada Como assoalho De demolição Enfim Outros usos Então você vê Que aquela casa De madeira Que tem mais De 100 anos Esse material Dessa casa Ele continua Tendo uso Na hora que Essa casa Não faz mais Sentido Quer dizer Nosso caso Esse caso Acho infelizmente Porque é um Registro Importante Da nossa História Da arquitetura Também Mas enfim Sobre o aspecto Do material Ele é completamente Reaproveitado Depois de Mais de 100 anos De uso Só para O Gustavo Estava falando Das construções Japonesas Os templos No Japão Esses templos Milenares Que às vezes Desfaz um pelhado Enfim Porque tem que Fazer alguma Recuperação Alguma coisa Você sabe Que aquelas Curvaturas Aquilo é Consequência Do peso E não é Porque Quer dizer Foi desejado Que tivesse aquela Curvatura Ela acontece Por causa Do peso Na madeira E quando eles Desmontam Essa estrutura A madeira De mil anos Ela retorna Ela tem a memória Do que ela era Mil anos antes Não precisa dizer Que as fundações De Veneza São feitas De estacas De madeira E o que Deteriora Elas Não é por Serem de madeira Depois de mil anos A poluição É que está Destruindo Esse material Lá embaixo Da água Dois mil anos Dois mil anos Tem milhares De aspectos Do quanto A madeira É importante E seria Ao mesmo tempo Inovador E ao mesmo tempo Um resgate De tradições Tão antigas Também O uso Da madeira Gustavo Quer adicionar Alguma coisa Sobre isso Tranquilo Não Acho que ele Já 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 Acabou Nós temos Aqui O Jean Nicolau Lacerda Até lembrou Que Essa questão De segurança Também lembrou De outro caso Que no Museu da Língua Portuguesa Que colapsou No último incêndio Foi a porção Reformada No penúltimo Incêndio Na década De 40 Com aço E por isso Colapsou Tem uma pergunta Do Joares Amaral E eu vou aproveitar Também Seguir com a próxima Pergunta Que eu ia Que eu queria citar Aqui Ela pergunta Ele pergunta Os projetos da Amata Na verdade Não são projetos da Amata Mas entendo Que seja As madeiras Fabricadas Quais são as madeiras Que são Passíveis De uso Para a construção Civil Quais são as madeiras Que vocês Produzem Ana E aí Juntando nisso Eu quero também Perguntar Quais são as tecnologias Que a gente tem Hoje Para a madeira Estrutural Desmistificando Novamente A ideia De que a madeira É fechamento É pré-fabricado No caso Da madeira Estrutural Quais são as madeiras Que a Amata Produz Quais são as melhores Existem diferenças Comenta um pouco Sobre isso Para a gente Me avisem A minha internet Está meio estranha Por favor Me avisem Se eu tiver Muito ruim Que eu troco Para o celular Bom Então A Amata Hoje produz Quatro tipos De madeira A gente tem Comercialização De Nativas Brasileiras Que basicamente Vão para o mercado De exportação Tem pouco consumo Aqui dentro Aqui dentro Do contexto nacional A gente produz Paricá Que vai para a indústria De compensados A gente produz Eucalipto Que vai para a indústria De papel e celulose E a gente produz Pinos Hoje a gente tem A floresta Está no processo De implantação Da indústria Então hoje a gente Produz Tora de pinos Que é vendido Para o mercado Das serrarias Que produz As lamelas São tábulas Que vão Para o mercado De construção Para o mercado Da construção civil No Brasil E exportação Então assim Como eu vejo Aí também É uma opinião Eu faço até o disclaimer É absolutamente Pessoal mesmo Hoje eu não vejo Um futuro amplo Para a utilização De madeira nativa Brasileira Para a construção civil Por uma questão De escala E por uma questão Técnica Existem alguns estudos Super interessantes De produção De madeiras laminadas Coladas Com eucalipto Vide O trabalho da ITA E a Fundação Bradesco É feita De MLC De eucalipto Eucalipto colado Magnífico Maravilhoso Mas isso Pensando em mundo É traço Hoje 99% Da madeira engenheirada Produzida no mundo É a partir de pinos Por que o pinos? O pinos cresce Muito rápido Ele é uma madeira De baixa densidade Ele tem pouco Valor comercial No cerrado No bruto Vamos dizer assim E por ele ser Uma madeira De baixa densidade Ele É muito leve Para ser usado Como elemento estrutural Mas principalmente Ele absorve Bem os tratamentos E a cola Então quando a gente Fala madeira engenheirada Esse termo aí Que a gente está Meio que se acostumando O engenheirado Significa o processo Industrial Pelo qual essa madeira Vai atravessando Até ela virar Um elemento estrutural De performance técnica Semelhante ao concreto Armado Ou uma metálica Então dentro desse processo A gente tem Tratamento Em impregnação No autoclave A gente tem ciclos De secagem E ressecagem Para estabilizar Visando estabilidade Dimensional Da madeira Depois lá na frente A gente passa Por um processo De classificação Mecânica Para ver exatamente A resistência De cada De cada tábua Então o calcanhar De aquiles Da madeira Que é a heterogeneidade Por seu material Natural Ele vai sendo Consertado Através de uma Linha industrial Para produzir Esses elementos De onde surge A ideia Do laminado Colado Que depois Vai se desenvolver Também outros produtos Por exemplo O LVL O DLT O NLT São todos primos Em cima desse mesmo conceito De engenheirar a madeira Para produzir um elemento estrutural Lá no fim Para eu fazer um edifício De dez pavimentos Eu vou precisar De um pilar De sei lá De uma seção De 40 por 40 De 40 por 50 Para eu obter Uma árvore Com essas dimensões Eu tenho que retirar Um indivíduo De 300 anos Da Amazônia Uma árvore rara Uma árvore muito crescida Não faz mais sentido Usar sessões maciças Usadoras Então eu acho Que a grande sacada Da madeira engenheirada É você poder usar Árvores jovens De crescimento rápido Vai crescendo 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 E você vai cortando As lamelas E reagrupando Lamelas Então é como se a gente Pegasse um monte De árvores jovens Crescidas rapidamente Num processo Que eu controlo E eu reagrupo Num elemento estrutural Que do ponto de vista Da resistência É uma árvore antiga É uma árvore centenária Então eu acho Que esse é o truque Hoje a gente vê Um desenvolvimento enorme Da adoção do pinos Eu acho Que isso é uma tendência Eu acho Que isso não deve Mudar muito não Deixa eu aproveitar Você Aninha Aqui Porque tem aqui Dois comentários seguidos Do Carrielo Trabalhos em madeiras Primeiro Eu acho Que você já Chegou perto Da resposta Se acha possível Ter um plantio De manejo Com árvores De madeiras nobres E em seguida Ele comenta Em cima da sua fala Ah, o pinos Não é uma madeira Que tem uma propensão Grande de ataque De fungos Isso não seria Um problema Um contrasenso? Sobre Vou começar Sobre o pinos E fungo E cupim Sim As madeiras Mais moles De mais baixa De menor densidade Elas são mais Suscetíveis A ataques Dos filófagos E a umidade Por isso Elas passam Por um tratamento Prévio Impregnação Num tanque De autoclave Eita, foi Ela avisou Ela bem avisou Que iria travar Ó, temos uma Uma pergunta Da Louise Brunet Não confundir Com a Louise Brunet Alô, voltei? Voltou Voltou Então vou deixar Vou deixar a Louise Para daqui a pouco Continua, Aninha Tá Não, sim As madeiras De baixa densidade Elas são mais Suscetíveis ao ataque Mas os demais Benefícios técnicos Sobrepujam Essa fragilidade Que é consertada Através do tratamento Por impregnação Em autoclave Que é com aditivos químicos Então existe uma Indústria química De suporte Que vai se desenvolvendo Junto com a madeira Engenheirada E com isso Você resolve As questões Esse tratamento De durabilidade Para uma vida útil Eterna E sobre plantio De nativas A Mata tem a experiência Do plantio do Paricá Que é uma madeira Nativa brasileira Mas ela é uma madeira Prima do pinus Ela é uma madeira De baixa densidade Ela não se comporta Ela não é uma madeira Do grupo das folhosas Que são as nativas brasileiras Agora Reproduzir O que eu entendo Também Eu não sou especialista Em manejo Entendo pouco de manejo Mas no meu entendimento Reproduzir uma condição De uma floresta Amazônica De uma floresta A floresta amazônica Ela tem uma diferença De idade Muito gigantesca Em relação Por exemplo A Mata Atlântica Elas são formações geológicas Você chegar na condição De uma floresta Que produz Um cumarum Um ipê Um roxinho Todo mundo junto Naquele ecossistema Que vai se retroalimentando Não é viável Não cabe Numa geração Então Hoje No meu entendimento A Amazônia É preservação Não vejo Como reprodução Mas posso Fala Gustavo Posso fazer um comentário Que eu descobri Faz pouco tempo Pensando sobre Essa história Da madeira Da floresta E tudo isso E aí Eu não vou saber A fonte Eu me desculpo Já Mas eu posso procurar Depois mandar Que as partes Da floresta Amazônica Que são As partes Mais produtivas Ou as mais férteis Vamos falar assim São as partes Que o homem Já modificou Ou seja A cultura indígena Que por lá Passou Modificou Aquele território E essa modificação Foi benéfica Ao território Foi benéfica A essas árvores Logicamente Que tem todo Um saber Aí Então Eu acho que Quando eu entendi Isso Quando eu li Isso eu achei incrível Porque Isso desmistifica Um monte De De pensamento Que toda vez Que o homem Chega na natureza Ele está destruindo E eu acho Que a questão Não é essa Acho que a questão É Como nos Pensamos Como espécie Como nos entendemos Como espécie Que fazemos Parte Também Da natureza E podemos Coexistir Com a natureza E a partir Dessa coexistência E aí Com as tecnologias Que a gente tem hoje Tudo isso Com respeito A essa natureza A gente pode Trabalhar essa natureza De uma outra forma E aí Cortar uma árvore Não necessariamente Você está matando Tudo aquilo Mas você Pegando espaço Para que algo floresça Por exemplo Uma árvore grande Faz sombra Então tem uma série De coisas Que é importante De pensar Então Enfim Só compartilhe Essa minha descoberta Mais recente Que eu achei Incrível E os biólogos Já sabem Faz tempo Quando eu comentei Com a amiga Que era bióloga Ele falou Óbvio É O manejo É uma poda É como você Ter um jardim podado Ou um jardim selvagem O jardim podado Ele vai se Ele vai se abrindo Fernando Tem algum comentário? Bom Assim como Gustavo Vou falar Sem dar As devidas Anotações Mas A árvore Ela 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 atinge Uma maturidade E Tem um certo momento Que ela passa A Consumir Gás carbônico Gás carbônico Na mesma medida Em que Ela oferece O oxigênio Ela entra Num No momento Em que ela Deixa de oferecer Mais Mais oxigênio Em troca Do gás carbônico Que ela Consome E o que Essa pergunta Que fala de manejo E plantio Na verdade Manejo São técnicas De você Tirar Dessa floresta Com cuidados Para que ela Se regenere Sozinha E no caso Da Amazônia O que eu sempre ouvi Também foi isso A gente não reproduz Aquilo A gente consegue Assim Isso Eu ouvi De um Amigo meu Que foi do Greenpeace Há muitos anos Justamente Da área De mata De floresta E ele estava Explicando Assim A extração Agressiva Quando faz Na floresta Você escolhe Aquela árvore Que você quer Marra um correntão E sai arrastando E para tirar Uma árvore Você tira Outras 20 Você derruba Outras 20 Que não vai utilizar Então O processo Do manejo Você vai Saber Se aquela árvore Já gerou Uma primeira Uma segunda Uma terceira Geração Quer dizer É uma árvore Adulta Que já deu Tudo que tinha Que dar Você corta Todas as ligações Que ela tem Com outras Árvores Da floresta Principalmente Cipó Para quando Ela for derrubada Ela não sair Derrubando Outras E você Faz caminhos Estreitos Para você ir Extraindo Sem bagunçar Aquele sistema Biológico E causar O menor dano Possível Sempre que eu vi Eu estive Em Santarém Na Conflona Que é uma Comunidade Extrativista De manejo Florestal E é uma coisa Absurda Uma vez eu recebi Um relatório Do que eles tinham Para extrair Tem anos Que eles não conseguem Retirar tudo O que eles podem Retirar Árvores que foram Catalogadas Que foram escolhidas Com critério Que não vão Prejudicar Se forem Retiradas Da floresta Às vezes eles têm Que voltar Naquele mesmo lote No ano Posterior Para poder Completar A extração Da madeira E Coisa de dois anos Três anos Você nem percebe Que essa madeira Sai de lá E ela só vai Aquele lote Só vai ser Usado outra vez Para extração Dali a Período de Sei lá 20 anos 30 anos Então assim É porque Acho que existe Uma Sei lá Uma falta De conscientização Principalmente E essa dificuldade Que a gente tem No Brasil De fazer as coisas Não só com critério Mas com Coisa correta De um jeito Que não seja Tão devastador Tão destruidor Tão Não vou nem falar Selvagem Porque selvagem é bom A selva Ela se vira bem Sozinha Antes fosse selvagem Pois é O Jean Nicolau Aqui fala Uma frase interessante Manejo é a arte De pegar na floresta O que ela te daria E não o que você Deseja tirar dela Desejaria dela tirar É Muito bom Muito legal Falando então De Estamos chegando aqui Finalmente Do nosso encontro Vou voltar para a pergunta Da Louise Brunet Que a gente cortou Ali naquele momento Não sei bem Para quem direcionar Essa pergunta Louise Acho que Difícil Mas eu vou pedir Opinião de todos Então Ela pergunta Por que Que nos Estados Unidos Que tem Características Muito similares Ao Brasil Dimensões continentais A negação Das origens indígenas Também Um processo Meio parecido De colonização E etc Por que Que lá A madeira Deu tão certo E aqui no Brasil Ainda não deu Deu tão errado Vou começar Com o Gustavo Agora Vou inverter A ordem Bom Não saberia Assim Responder Eu tenho um palpite Eu tenho um palpite Vai Eu tenho um palpite Obrigado É isso Já entra Já pula Já salva Já salva Eu falei Pô Eu tenho um palpite Mas assim Nunca estudei a fundo Para poder dizer Mas os Estados Unidos Foram colônia Da Inglaterra E na Inglaterra O estilo Tudor Já Era uma Era um tipo de construção Em madeira Que aqui no Brasil Com a Que teve um equivalente Na Alemanha Que veio para as colônias Do sul Que é aquele Enchaimel Enchaimel Que se faz muito No Santa Catarina No estado do Rio Grande do Sul Que é um tipo De construção Em madeira De Bom Depois Luiz e Brunet Você procura Assim Estilo Tudor E aí você vai ver Que o estilo Tudor É um tataravô Do Woodframe Então eu acho Que ele traz Uma Um fio Aí de tradição Construtiva Do Tudor Que depois Vai virar O Steelframe Que vai virar O Balun A plataforma O Woodframe Eles são todos Primos Filhos Sei lá Deixa eu fazer um comentário Também nisso Que acho que é Diferente Um tempo atrás Eu estava falando Com um arquiteto brasileiro Que dá aula Em Winnipeg Que é no Canadá Dá aula de arquitetura E ele estava Assim Os canadenses Estavam super interessados Na arquitetura De madeira Que a gente faz No Brasil Isso justamente Porque Aqui Tem uma questão Climática E tudo isso Mas Tem uma Eventividade Estrutural Que eles não têm Então a partir Ao mesmo ponto Que eles têm Uma facilidade De mercado De reproduzir Uma série De coisas Eles só podem Trabalhar daquela forma Qualquer coisa Que saia daquela forma É muito complexa Para eles Eu acho que a gente Não entrou nesse ponto De ter os benefícios De mercado E tudo isso Mas olhando Para um outro lado Positivo A gente ainda tem Essa facilidade De inventar Coisas diferentes Porque como a indústria É pequena Ela consegue Te atender Dessa forma Você não consegue Plantear um projeto Especial Numa indústria Enorme Você compra o carro Ou você escolhe A cor do carro Mas o carro É aquele Você não desenha O carro Então acho que Na nossa indústria Tem um pouco isso Que tem Alguns problemas Que a gente Estava contando Mas acho que tem Esse outro lado Que é um lado Muito interessante Quem tem Ótimos profissionais Ótimos fornecedores Que óbvio Que a escala Não é enorme Mas são os fornecedores Que te atendem O produto É de primeira linha O acabamento É uma coisa Que só se consegue Na madeira Porque você não consegue O acabamento O acabamento Que a gente consegue Na madeira É de primeira O acabamento Que a gente consegue No concreto Não é um concreto Tipo do Tadawando No Japão Não é Porque não vai conseguir Aquilo Então eu acho Que tem essas questões Que também é interessante De pensar Qual é o lado positivo De estar aqui E conseguir trabalhar Com a madeira também Legal Fernando Tem alguma Algo a acrescentar? Não Assim Acho que a gente Abraçou bastante Os temas Na verdade Uma coisa Que me chamou Muita atenção Na fala do Gustavo Se eu puder Fazer o papel Um pouquinho De mediador Que é uma temática Que eu acho Importantíssima Dentro da arquitetura Que é essa Atenção Com o cliente Você ter o cliente Realmente como A peça principal Do processo De criação E de como aquilo Vai se desenvolver Para a frente Embora, claro Que o arquiteto Traz uma bagagem Para trabalhar E me pareceu Que, pelo que Ouvido Da fala dele Que eu também Já tinha ouvido Falar Que existe Uma atenção Muito especial No processo De projeto Como o Gustavo Trabalha Eu acho Que é uma abordagem Quer dizer Gostaria de ouvir Falar um pouco Mais sobre isso Eu acho Que está muito conectado Com o que a gente Está conversando E talvez um pouco Porque o Fernando Estava falando De um arquiteto jovem Eu, a Ana A gente se formou Numa outra geração E aí já fugiu Um pouco De alguns preconceitos Que as gerações Anteriores tinham Por uma questão Da academia E tudo isso E aí a gente Vem de um lugar Que primeiro A gente não precisa Provar Eu particularmente Provar algo Para uma escola Ou alguma coisa Do tipo Ou seja Tem uma liberdade Criativa maior E a partir do momento Que você tem Uma liberdade Criativa maior Você precisa Se ancorar Em outras coisas Você pode se ancorar No material Mas faz Para mim Faz muito sentido Se ancorar Nas pessoas E aí É quando você Traz elas Para dentro Do processo E tudo Não interessa Qual o processo Que você vai fazer Desenvolver A habilidade De escutar O cliente É uma coisa Fundamental E trazer ele Para perto Para entender Para mim Hoje Como interesse De aí Muitos dos projetos Sociais Que eu também Estou fazendo É pensar A arquitetura Com uma Quase Uma desculpa Para melhorar Toda uma outra Situação Porque a arquitetura Como a gente Estava conversando A gente está falando De indústria A gente está falando De gerar empregos A gente está falando De impacto A gente está falando De uma série de coisas Que não é só O edifício E sua beleza E sua função Que estão ali A priori Então eu acho Que pensar A arquitetura Através De um campo Mais expandido Que você entenda Esse cliente Ou entenda Essas pessoas Que estão trabalhando Na obra Eu acho muito importante Para a gente conseguir Tentar Ou assim É a minha forma De tentar Usar A arquitetura Para diminuir Essa nossa Discrepância social Então é dignificar O máximo possível Que a gente consegue Eu também não Saberia te explicar Muito mais Sobre isso Mas isso é um pouco Do que eu tenho Tentado fazer Assim Não Legal Não E eu imagino Assim Nesses projetos Enormes Você vai lidar Com pessoas Que são Diferentes Daquilo que a gente Está acostumado A conviver Acredito Que seja um desafio Bastante Interessante Mesmo E um desafio De despojamento Eu acho Que me parece Um pouco isso Vou contar uma história Bem rapidinha Que é a seguinte Essas coberturas Que a gente fez No Xingu A gente fez o projeto Quem construiu Foi alguém local A gente precisava construir Para ajudar Essas comunidades Enfim Era alguém local Que nunca tinha Trabalhado com arquiteto A gente fez tudo Em madeira Parafusada Que você pode desmontar E levar a edificação Para outro lugar Porque as tribos indígenas Eles usam uma área Depois eles Pela questão da plantação E tudo isso Os quiseis principalmente E depois eles vão Para uma próxima área A gente fez o projeto Em madeira Que tinha um catálogo De oito peças Que eles produziram As peças lá Não tinha nada De madeira engenharada Não tinha nada Era muito simples Mas a gente fez Uma maquete E eu passei Cinco dias Com esse construtor E deixei a maquete lá Ele entendeu Como construir E eu voltei Depois de três meses E a obra estava feita O que isso conta Não é assim Uma inteligência Do projeto Mas conta Que uma pessoa Que nunca trabalhou Mas com arquiteto Ou com obra desse tipo Se ela entende A natureza Se ela está próxima disso Se ela tem uma visão Interessante Ou interessada Para com isso Ela consegue desenvolver Aquilo Então não tem Nenhum Assim A coisa impossível De se fazer Bem feito Não tem Acho que É fácil De desmistificar Isso até Basta outra pessoa Ter um olhar sensível Para a natureza E querer aprender Então não se resolve Enfim Acho que desmistificar É justamente Um papel Desse painel Aqui Acho que Essa palavra Tem sido usada Muito Quando se fala Na arquitetura Em madeira E tal Tirar preconceitos Fiz uma notação Aqui de pontos Primordiais Agora que a gente Já tem Só mais cinco minutos De conversa Tem uma Então Os desafios Para projetar Em madeira Acho que Começa Talvez com o cliente De mostrar Para o cliente Que aquilo é possível Mostrar que aquilo Não vai sair mais caro No fim das contas Mostrar que tem Todo um papel Humano Por trás disso Também De humanidade Enfim De sustentabilidade Minar esses preconceitos Justamente Enfim Puta Mas pega fogo Nossa Mas tem cupim Tem etc Industrializar O processo Aumentar A capacidade Industrial Nesse processo Capacitar Pessoas A trabalharem Com material Porque também Como não há Uma cultura E também não há A gente acabou Não falando muito Sobre isso Mas não há Uma base Escolar Uma base De ensino Que foque Ó A gente está no Brasil Então o legal Aqui é madeira Falamos aí O Gustavo falou bem Acho Das escolas De ter que provar Algo para alguém Provar algo Para alguma escola X ou Y Não vou nem citar aqui Porque senão Depois começa a me malhar Enfim Trazer na verdade O conhecimento Acho que tudo isso Se baseia em conhecimento Para que a madeira Possa De repente Ter esse papel Que a gente viu aqui Hoje Que ele é tão bonito No fim das contas A gente falou aqui De ancestralidade Falou De um caminho Do indígena Falou de geografia Falou De necessidades O Gustavo agora Terminou Magistralmente Dizendo Olha lá Tem um cara lá Que pegou uma maquete Falou Legal Interessante Sei Consigo fazer isso Foi lá e fez Em três meses Então tudo isso Acho que é o papel Desse painel Eu queria agradecer vocês A gente tem três minutos Queria que alguém Fale Vocês conseguissem falar Em 30 segundos Uma despedida Uma consideração final Eu vou começar Pela Ana O Gustavo falando Eu lembrei Do Paulo Mendes da Rocha Que fala Que todo mundo Que já viu um rocambole Entende que é um corte Transversal Eu acho que a gente Também tem que ter Construir ao humano Eu acho que a ética Do construir Tem que voltar Para o nosso Escovo de trabalho Então Agradecer vocês demais Foi um painel ótimo Meninos Fernando Fernando Gustavo Muito obrigada Turminha do Matéria Prima Pelo convite Foi muito legal mesmo Demais Obrigado Fernando Então Bom Eu tenho Uma certa fascinação Sempre tive Por construir A minha própria casa E eu estou erguendo isso Junto com o ajudante Mas não só projetando Mas levantando a casa E isso tem Uma Eu já li Um livro Mais de um livro Um deles também Que trata um pouco Dessa temática É do Johan van Lengen O Manual do Arquiteto Descalço Que ele foi percorrendo Pelo mundo Diversas técnicas Constitutivas E fez esse livro Que é um best-seller Há décadas Enfim Essa questão da moradia Era uma coisa Que as pessoas Elas dominavam A técnica Para produzir Suas moradias E a humanidade Foi perdendo isso A tal distância Que Assim A maior parte das pessoas Justo que não tem a menor noção De como Se precisasse construir Alguma coisa Para se abrigar Não teria a menor noção De como fazer E aí Enfim Queria terminar Falando nisso Porque eu acho Que é uma É um tema Que aproxima as pessoas Você vê Nessa história Que o Gustavo contou Como A possibilidade De eles Irem lá E construir Sem nunca terem Feito aquilo Ou entender O que é uma peça Tudo É isso É o resgate De você construir O seu abrigo Eu acho Que isso é uma coisa Que tem um potencial Bastante grande E se tem um material Para ajudar Isso acontecer É a madeira Muito bom Gustavo Bom Fernando Ana Fernando Mendes Pessoal do Matéria Prima Obrigado Por essa conversa Sempre muito legal Já comecei falando Aprendi muito com a Ana Hoje Já compreendi Com o Fernando E o Fernando Consegue misturar Tudo de uma forma Tão harmônica Cada vez Aprendo com ele Como que ele Vai pegando Os assuntos E transforma tudo Em uma coisa Muito legal Para quem assiste Então espero Que quem assistiu Também tenha Gostado Eu aprendi muito Acho como Uma fala Final Assim Eu particularmente Acredito muito Na madeira Eu acho que Tem muito campo Para inovação Tem muito campo Para se construir Um discurso novo Tem muito campo Para não Para rever O que foi feito Eu acho que é um material Muito bonito De ser trabalhado As pessoas que estão envolvidas Por isso que eu comentei Até da própria escala São pessoas que Te recebem muito bem É diferente de você falar De estrutura de madeira Com a mata A ita E tudo mais Do que você falar De concreto Com a itambé Então acho que Isso Faz toda a diferença E aí humaniza Como o Fernando Estava falando Desde o começo Do processo Então eu acho Que é um material Fantástico E esses painéis São fundamentais Para Para espalhar O conhecimento De forma acessível E eu acho que Isso É É uma obrigação De todos nós Por todo lugar Privilegiado Que a gente está Na sociedade Então eu fico muito feliz Esse convite De ter escutado vocês E aprendido muito hoje Obrigado gente Muito legal O pessoal Está aí Também agradecendo As pessoas Estão agradecendo A gente aqui A gente está vendo Queria agradecer Também a Juliana E a Maria Eduarda Que me convidaram Que nos convidaram Agradecer a Ana Fernando Meu xará Gustavo Por esse tempo O programa 27 de agosto Com o tema A Madeira No Movimento Maker Para mais informações Acessem nosso site E nos sigam no Youtube Para mais conteúdo Até lá Agradecer a Ana E a Maria Eduarda A Maria Eduarda Obrigado.